Caio Apache VIP 4, com chassi Mercedes-Benz OF1721 barra 59, com motor dianteiro de 208 cavalos e peso bruto total de 17 toneladas, carro zerado, ano 2016, esse é o carro da Vila Real, carro com número de ordem B11507, esse vídeo me foi enviado por Andrezinho, ele é inspetor lá da Vila Real e estão vendo aí, tudo com banco novinho, tudo em sacado, carro zerado, nem emplacado foi ainda, ele filmou esse carro pra gente, vamos dar uma olhadinha aqui por fora, olha aí, carro B11507 da Vila Real e ele tem aquele sistema ali ó, pra embarque de cadeirantes, é um sistema diferente, onde a porta ela abre um nível um pouco mais alto né, depois eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse elevador de cadeirantes, ele é um pouco diferente do outro, olha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui dentro, olha aí os bancos, todo em sacado ainda, carro novinho gente, zeradinho, olha aí ó, a configuração de bancos dele ó, cai o Apache VIP 4 com chassi Mercedes-Benz OF1721 barra 59, olha a traseira dele ó, olha a lanterna traseira ó, configurada com LEDs, carro bonito, esse aí faz parte do consórcio internorte né, tem esses detalhes em verde, olha a roda aí ó, olha o aro, carro novinho, carro da empresa Vila Real, olha a roda novinha, olha o aro, show de bola, olha a frente dele, lindo carro, particularmente eu achei esse modelo muito bacana, esse modelo da Caio, o design tá de parabéns no vídeo, dá um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos, deixa um comentário lá embaixo, interage comigo, muito obrigado por ter assistido ao vídeo, aguardo vocês, até a próxima oportunidade, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.